2. Apostasia. Quanto, porém, ao que sentencia Davi, Salmos 14 verso 1 e 53 verso 1, que os ímpios e insanos sentem no coração que Deus não existe, restringe-se, em primeiro plano, como o veremos de novo pouco mais diante, aqueles que, sufocada a luz da natureza, deliberadamente a si mesmos se fazem estúpidos. Assim vemos que muitos, após se tornarem empedernidos pela insolência e constância em pecar, repelem furiosamente a toda a lembrança de Deus, a qual, no entanto, lhes é espontaneamente sugerida no íntimo pelo próprio senso natural. Ora, para que sua sandice se torne mais abominável, Davi os apresenta como a negar interminantemente que Deus existe, não que o privem de sua essência, mas que, despojando-o de seu juízo e providência, o enclausuram ocioso no céu. Ora, como nada é menos próprio de Deus que, posto de parte, permitir à sorte o governo do mundo, e fechar os olhos às impiedades dos homens, para que se entregue impunemente a todos os desregramentos, qualquer um que, eliminado o temor do julgamento celeste, cede despreocupado à prática do que lhe venha o talante, está a negar que Deus existe. E esta é a justa punição de Deus, cobre-lhes de gordura o coração, de sorte que os ímpios, depois de fecharem os olhos, vendo, não veem, Mateus capítulo 13 versos 14 e 15, Isaías capítulo 6 versos 9 a 10, Salmo 17 verso 10. E Davi é o melhor intérprete de sua afirmação, em outro lugar, Salmo 36 verso 1, 10 e 11, onde diz que não há temor de Deus diante dos olhos dos ímpios, e, de igual modo, porque se persuadem de que Deus não o vê, orgulhosamente se aplaudem em seus desmandos. Portanto, embora sejam compelidos a reconhecer um Deus, contudo esvaziam sua glória, tentando privá-lo do poder. Pois, conforme Paulo o atesta, segundo Timóteo capítulo 2 verso 13, assim como Deus não pode negar a si próprio, de modo que permanece perpetuamente imutável em seu ser, assim também estes, ao forjarem um ídolo inerte e inútil, na verdade estão dizendo que negam a Deus. Neste ponto, é preciso notar que, por mais que lutem contra seu próprio sentimento e almegem não só dar e alijar a Deus, mas até mesmo abolí-lo do céu, entretanto jamais a tal limite prevalece sua obtusidade, que Deus não os arraste com frequência a barra de seu tribunal. Mas, uma vez que não se deixam dominar de nenhum temor, e assim se arremetem violentamente contra Deus, certo é que, por quanto tempo assim os arrebatas cego furor, neles reina animalesco ouvido de Deus.